Outra coisa interessante sobre correr todo dia. Tem gente que acha que correr todo dia é fundamental, né? Mas como eu falei inicialmente, gente, não adianta você fazer a mesma atividade todo dia, todo dia. A chance de você se lesionar é maior, a chance do seu corpo se adaptar a esse estímulo e não ter um progresso nessa atividade também é maior, tá? Mas, pô, eu posso correr todo dia? Pode. Você pode estar treinando com uma ultramaratona, você pode estar treinando com uma maratona sub 3. É interessante que você corra todo dia, às vezes. Faz um treino curto aqui, um treino longo lá, tá? Mas para nós, amadores, correr todo dia e na mesma intensidade não é interessante no ponto de vista de emagrecimento, beleza? Tente fazer sempre progressão no seu treinamento. Seu treinamento tem que estar sempre crescendo, acelerando para algum lugar, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho